Mais uma atualização incrível do Notion, agora nós temos fórmulas 2.0. Essa atualização já está disponível para todo mundo, vocês vão poder acessar alguma database com uma fórmula definida e vocês vão ver algumas diferenças. Algumas funções foram substituídas, outras criadas, mas basicamente a ideia é que tudo que estava funcionando antes continue funcionando. Mas se por um acaso vocês observarem algum erro no resultado da fórmula, vale a pena dar uma reconfigurada. Aqui no meu template para acadêmicos, por exemplo, vim dar uma conferida aqui na minha propriedade de prazo e eu percebi aqui um bug na minha fórmula. Inclusive esse texto aqui foi sendo inserido automaticamente aqui e realmente bugou o resultado dessa fórmula. E aí eu optei por construí-la novamente, aproveitando agora essa atualização. E aqui eu tenho várias possibilidades porque eu vou avançando aqui junto com vocês e vocês vão notando aí as diferenças e algumas funções que vieram com essa atualização. Então basicamente o que essa propriedade faz é considerar essa data prazo e indicar para mim se eu estou dentro desse prazo ou até mesmo fora dele. Então aqui a gente tem essa indicação de dias de atraso, quando eu tenho uma tarefa para o dia ele tem essa indicação do hoje, para amanhã eu já quero também indicar esse amanhã e a partir de depois de amanhã eu quero que conte aí os dias restantes. E basicamente a fórmula anterior era essa aqui. E aqui a gente tem essa escrita contínua da fórmula, o que dificulta um pouco a leitura. Aqui a gente pode ver as propriedades destacadas com esse fundo cinza e antes a gente precisava ainda nomear essa propriedade utilizando prop, parêntese, colocava dentro do parêntese e entre aspas o título da propriedade. E agora simplesmente a gente tem aqui a propriedade status, a propriedade data já sendo indicada aqui de forma dinâmica. Aqui embaixo vocês podem clicar e ser direcionado lá para o blog do Notion e lá vocês vão ter uma descrição das novidades. Mas aqui basicamente a gente vê uma tela parecida, mas um pouco mais prática. A gente tem aqui um campo de pré-visualização, onde a gente não precisa aplicar a fórmula. Clicando aqui em salvar, a gente já vai conseguir ver esse resultado aqui embaixo. A gente tem o botão de reverter. Selecionando aqui algum trecho, por exemplo, aqui do if, a gente vai ter aqui essas instruções, que mesmo em português, mas a escrita das fórmulas deve ser feita em inglês. Então a gente tem essa explicação e a gente ainda pode copiar essa estrutura para simplesmente preencher ali com os dados que a gente deseja. E aqui ao lado as propriedades, como a gente já tinha, e ainda algumas incorporações de todas as funções aqui. Então bora lá, vamos começar essa estrutura do zero. Então se eu quero considerar ali uma condição para que algo aconteça, eu vou precisar aqui utilizar um if. E se você não sabe nada sobre o if, você pode também dar uma olhada no vídeo, que eu já tenho aqui no canal alguns vídeos sobre fórmulas, para entender o básico. Então basicamente quando a gente traz aqui o if, a gente já tem aqui alguns exemplos. Então o que a gente vai precisar trazer aqui é uma condição e aqui dois valores. O primeiro valor, caso essa condição seja verdadeira, e o segundo caso ela seja falsa. Então por exemplo aqui, eu quero primeiro verificar se essa data, que é a data de realização dessa tarefa, ela é igual a hoje. Se ela for igual a hoje, então eu quero retornar ali a mensagem hoje. E aí para fazer isso, posso até fechar esse if e com shift e enter, posso dar uma quebra de linha aqui. Então se a nossa data, ela foi igual a hoje, essa seria a condição, né? Então eu quero que retorne a mensagem hoje. Aqui entre aspas, por ser um texto. Se não, eu quero que simplesmente traga aqui a mensagem a fazer, por exemplo. Só para a gente concluir aqui essa configuração. Então, quando eu salvar, eu já vi ali a pré-visualização. E aí percebam que nenhuma delas deu igual a hoje, sendo que hoje é dia 14, o dia que eu estou gravando aqui. E por que isso acontece, né? Porque esse now, ele considera também a hora. Aqui a gente vai precisar considerar o dia de hoje, né? Realmente a data, essa estrutura aqui de dia, mês e ano como sendo igual. Não necessariamente a hora. E aí para isso, a gente vai precisar formatar essa data e dizer que a gente quer que ela respeite esse modelo. Então eu vou usar a função format, que a gente já conhece, aqui na data, né? Então eu vou fechar aqui. Eu preciso dizer qual é o formato, né? Que eu quero. E relacionado à data, eu vou poder aqui colocar dia, mês e ano. Que já é um formato aqui aceito pelo Notion de acordo com a data. A gente pode deixar o mês antes, né? Mas nesse caso aqui eu quero dia, mês e ano. E da mesma forma eu vou usar o format aqui no now. Então eu vou fechar esse parêntese aqui no final do now. E vou adicionar o mesmo formato. De dia, mês e ano. E aí quando a gente está falando de formatação de data, a gente não tem simplesmente o format. A gente tem o format date. Então é importante aqui lembrar desse detalhe. Então quando eu fiz isso, a gente já tem aqui, ó, a pré-visualização também. E aí a primeira condição já foi estabelecida, né? Eu sei quando essa tarefa é de hoje. Agora as outras condições. Eu preciso saber quando passou, já de hoje, né? A sua data. Eu preciso saber quando ainda está por vir, né? Então vamos lá. Então percebam, né? Eu fiz aqui um if. E pra que eu possa avaliar uma outra condição, o que é que eu usaria? Eu usaria aqui, antes desse resultado final, um outro if. Como isso não é tão prático que a gente fique repetindo ali, né? Esses ifs, agora a gente tem o ifs. Aqui agora no plural. E agora a gente tem uma condição, né? E o primeiro valor se for verdadeira. E uma outra condição também. O primeiro valor se for verdadeira. E aí a gente vai ter esse resultado final quando elas não forem verdadeiras. Então a gente tem aqui, né? Uma forma de criar mais condições sem precisar criar, né? Vários ifs aqui. Então é uma forma da gente substituir, né? A composição de ifs. E aqui pra dar esse recuo, a gente pode usar o tab, né? Do nosso teclado aqui. Essa daqui vai ser a última condição. Vou deixar ela aqui em branco só pra gente não esquecer dela. Mas agora a gente vai trazer a segunda condição, né? E precisa também trazer o seu valor, caso seja verdadeira. Então agora eu quero avaliar o prazo entre a data de vencimento aqui dessa tarefa e a data de hoje, o now, né? Então eu quero esse intervalo. Eu vou avaliar esse intervalo. A gente vai usar agora a função date between. Então eu vou querer aqui avaliar entre a minha data e o now. E a unidade que eu estou contando é em dias. Então eu preciso definir aqui days, né? Então se essa diferença for maior que zero, colocar vírgula e vou trazer o valor aqui embaixo. Inclusive deixa eu dar um tab aqui e fica mais organizado. E aqui eu não vou ter simplesmente a mensagem dias restantes. Eu quero saber quantos dias, né? Restantes. Vou trazer aqui o date between novamente. Entre essa data. Desse jeitinho que está aqui, ó. Posso copiar. E aí eu vou juntar isso com essa informação em texto, né? E é interessante que eu coloque aqui um espaço pra que o número não fique colado, né? Nessa mensagem. Então vamos ver o que é que acontece. A gente já tem aqui uma pré-visualização da linha ali que eu selecionei, né? Do hoje. Mas as outras, ó. A gente tem aqui sete dias restantes. Então, por exemplo, se eu colocar aqui dia 16, era pra aparecer aqui pra mim dois dias restantes, né? E isso acontece porque, novamente, o now, ele tá considerando o horário de agora. Então já é como se esse dia não estivesse mais completo. Então vamos formatar essa informação toda aqui pra que a gente possa ainda somar 1, né? A esse total que tá sendo aqui contabilizado. Então, agora sim, né? Hoje sendo 14, no dia 16, faltam 2 dias. Agora, pra esse caso aqui de amanhã, né? A gente vai avaliar novamente esse intervalo. Mas a gente agora vai avaliar se esse intervalo é maior que menos 1. E aí isso, pra mim, vai significar que essa tarefa tem prazo aí até amanhã pra ser concluída. Então, já apareceu aqui a mensagem. Agora vamos aos dias de atraso, né? Vamos novamente avaliar esse mesmo prazo. Só que agora a gente quer saber se esse intervalo é igual a menos 1. E aí, nesse caso, a gente vai ter duas possibilidades, né? Não sei se vocês perceberam antes, mas quando tinha um dia restante, ainda tava a mensagem, né? 1 dias restantes. Mas eu resolvi isso colocando aqui, né? Que quando for 1 dia restante vai ser a mensagem amanhã. Mas quando for dia atraso, né? Então, 1 dia atrasada, né? Eu não quero a mensagem 1 dias atrasada. Então, a gente vai usar esse mesmo formato aqui do date between. Só que agora a gente tá considerando esse valor como sendo negativo. E a gente precisa que esse intervalo seja considerado positivo. A gente quer que a mensagem considere 1 dia atrasada e não menos 1 dia atrasada. Deixa eu fechar aqui o format, né? A gente vai utilizar aqui antes a função abs, né? Que considera aqui o valor absoluto desse prazo. Então, se é negativo, vai ser considerado um valor positivo. E aí, tudo isso mais a informação de dia atrasada. Prontinho. Aqui já temos essa informação de 1 dia atrasada. Agora, pras demais, né? Mais de 1 dia atrasada. A gente vai ter aqui que essa condição não é necessariamente igual a menos 1. Mas sim menor que menos 1. Eu quero formatar da mesma forma. A diferença só vai ser na mensagem que agora sim vai ser dias atrasada. Então, o último argumento aqui tá vazio. Posso colocar qualquer coisa. Vou deixar vazio e vou salvar. Faltou só a exclamação aqui nas mensagens. Tudo certinho. E aí, o que é que a gente pode melhorar aqui ainda, né? Primeiro, a gente repetiu muita coisa, né? Tanto é que eu fui copiando pra não ter que digitar tudo de novo. Isso a gente vai conseguir resolver com a nova função let. Onde a gente vai poder criar a variável. E eu vou usá-la aqui pra deixar esse código um pouco mais limpo. E além disso, a gente tem aqui esse último valor que está em branco. Porque simplesmente é quando nenhuma dessas condições acontecerem. Então, eu poderia, né? Ao invés de determinar novamente aqui uma nova condição. Simplesmente deixar esse último valor como sendo aquele que vai acontecer quando nenhum dos outros acontecerem. Então, eu posso deletar aqui, ó, essa vírgula e essa condição pra que ela simplesmente seja a última a ser definida. Então, vamos lá. Como é que a gente vai limpar essa estrutura utilizando o let, né? A gente já deixou bem mais clean, né? Utilizando ifs pra não precisar ficar repetindo if dentro de if, né? E aí, percebam que o que eu fiquei repetindo muito foi justamente a caracterização desse intervalo entre a data de vencimento da tarefa e o hoje em dias, né? Então, é justamente isso aqui que eu vou definir como sendo uma variável pra eu não precisar ficar repetindo ela. Eu vou dar um ctrl x nisso tudo, né? Pra registrar aqui. E vou usar o let. A gente vai ter aqui a definição do nome dessa variável, né? O seu valor e também depois uma expressão que usa esse valor. Então, essa expressão que usa esse valor vai ser justamente os ifs que a gente já construiu aqui. Então, o nome eu vou colocar aqui como sendo intervalo dias. Então, geralmente a gente escreve assim, né? Minúsculo e aí pra separar algo, se quiser, coloca ali em seguida, né? Uma letra maiúscula, mas não começar com a letra maiúscula. E aí, essa variável vai ser justamente o meu date between. E aí, agora eu vou trazer a expressão que usa, né? Essa variável que tem essa estrutura. Então, aqui embaixo eu vou colar meus ifs. E aí, agora vocês já devem ter uma ideia do que é que vai acontecer, né? Onde tem esse date between, data, now e days, eu vou substituir isso pelo nome da minha variável, intervalo dias. Então, aqui, ó, o meu intervalo dias maior que zero. O meu intervalo dias maior que menos um. E o meu intervalo dias igual a menos um. Aqui também a gente tem, ó, o date between, que é o meu intervalo dias mais um. Então, aqui em cima tudo certo. Agora, aqui embaixo, novamente, o meu date between, até esse primeiro parêntese, né? Que é do date between, é o meu intervalo dias. E aqui também. E pronto. Mesmo resultado, mas com um código agora mais limpo usando o let. E aí, na versão anterior, né? Dessa minha propriedade de prazo, eu colocava um emoji, né? Pra indicar ali, por cor também, né? Esses prazos. No hoje, eu utilizei a bolinha laranja, né? Pra dar um pouco aí de urgência. Amanhã, coloquei a bolinha amarela, né? Tem um pouco mais de tempo. E aí, tanto nos dias restantes, quanto no dia atrasada, eu preciso adicionar a bolinha, mas não aqui antes da mensagem, né? Ela precisa estar antes da quantidade de dias. Então, eu preciso adicionar aqui, ó, entre aspas e unir aqui a esse texto, né? Que está formatado. Então, aqui é a bolinha vermelha. Da mesma forma aqui embaixo. Pronto. Vou adicionar um espaço aqui. E agora sim. Mesma forma aqui pra parte de dias restantes. Vou adicionar a bolinha verde aqui com um espaço. E pronto. Só que agora a gente também tem a função style, né? Que permite que a gente formate esse texto. Pra que ele não fique simplesmente aqui, né? Com essa cor tradicional. E aí, eu vou até duplicar essa propriedade pra vocês verem, né? Lado a lado a diferença. Essa função, ela vai ser aqui configurada já nessa mensagem, né? Porque a gente vai ter aqui o style. E eu vou abrir parêntese pra configurar esse texto. Então, a gente vai ter um texto, que vai ser nesse caso aqui o hoje. Já está entre aspas, né? Direitinho. E depois a gente vai dizer o que é que a gente quer formatar. Então, se a gente quiser negrito, a gente coloca o B entre aspas, né? Vírgula, B entre aspas. Aqui a gente tem toda a descrição. E ainda a gente pode usar cores, né? As cores, por enquanto, né? Só as cores que já existem na barra de ferramentas de formatação de texto do Notion, né? O cinza, o marrom, o amarelo, o laranja. Aquelas cores mais sutis, né? Que a gente já tem aqui. E além disso, a gente também consegue deixar a cor do background, né? A cor de fundo da palavra também já alterada. Então, o que eu quero aqui é definir um negrito. E eu quero o hoje como sendo amarelo. Então, da mesma forma, a gente precisa escrever aqui em inglês. E aqui o hoje já vai estar configurado. Esse amanhã eu vou deixar azul. Então, aqui o style. Até a aspas, né? Porque essa vírgula aqui é do if. Então, aqui eu vou querer em negrito. E vou querer azul. Para os dias restantes, né? Eu vou querer essa informação verde. E aí, novamente. Esse style vai ter que ser aqui, ó. Usado dentro de toda essa informação. Então, tudo isso aqui vai ser a informação que eu vou querer formatar. E aqui eu vou colocar o negrito, vírgula, verde. E aqui a gente já tem a pré-visualização. E aqui embaixo eu vou querer, né? Essa informação atrasada como sendo vermelha. Então, o style também, novamente, aqui. Negrito e vermelho. Então, da mesma forma aqui embaixo. E aí, o último passo seria considerar também o status da tarefa, né? Depois que eu concluir a tarefa, não interessa se ela está atrasada, se eu ainda tenho tempo para concluí-la, né? Eu não preciso aqui visualizar essa informação. Então, agora a gente vai utilizar um if para que ele possa também considerar essa informação de status, né? E percebam que aqui eu tenho a propriedade do tipo status mesmo, e não do tipo checkbox, né? O fato dela estar preenchida quer dizer que ela está com status concluída. Então, bora lá. Para que tudo isso aconteça, né? Primeiro, eu quero que ele avalie o status da tarefa. Então, a gente vai usar um if simples aqui. E aí, eu quero que ele avalie, né? Se o status dessa tarefa estiver igual a concluída, e aí eu preciso escrever do jeito que está lá, eu não quero que ele traga nada de mensagem, que deixe em branco. Caso contrário, aí eu quero que tudo aquilo aconteça. Então, eu vou salvar. E agora, percebam que se eu concluir, essa mensagem vai sumir aqui. Então, são várias camadas, né? E aqui a gente conseguiu visualizar como, de fato, essa estrutura facilita, né? A leitura e a compreensão. E ainda assim, a gente ainda consegue escrever, fazer comentários aqui dentro da estrutura da fórmula, sem que isso interfira aqui na nossa função. Então, por exemplo, aqui. Eu vou adicionar aqui um comentário. E para isso, eu preciso utilizar a barra nessa posição e um asterisco. Vou aqui adicionar meu comentário. Então, por exemplo, aqui, verificando o status da tarefa. E aí, para fechar, o que estava dentro, vem para dentro novamente, e o que estava fora, para fora novamente. E aí, ele ficou azulzinho. E percebam que não interfere, de fato, na fórmula como um todo. Então, a gente pode ainda acrescentar esses comentários aqui, para facilitar que outras pessoas também compreendam a nossa fórmula. Então, aqui, tudo certinho. Aqui no meu template de segundo cérebro, uma coisa que eu gostei bastante também, é que essa informação que eu trago, né? Nessa database de tópicos, que reúne e faz a contagem aqui de recursos salvos sobre esse tópico, Agora, a gente consegue também fazer simplesmente usando a propriedade do tipo fórmulas, né? Porque o que foi que eu fiz aqui? Primeiro, eu precisei utilizar um rollup, porque a partir dessa relação com a database de recursos, eu posso dizer aqui que eu quero calcular a quantidade de itens relacionados. Então, eu tenho aqui essa quantidade. E depois, eu utilizei uma fórmula, né? Para formatar essa informação e unir aí ao texto recursos. E aí, é essa propriedade que eu deixo a amostra aqui. Essa, para mim, eu deixo oculta. E aí, apenas com a propriedade fórmula, como é que isso ficaria? Então, eu vou poder aqui selecionar a minha relation, né? Essa propriedade de recursos. E percebam que apenas selecionando essa propriedade, o que eu tenho aqui como resultado, é de fato a página do recurso que está salvo sobre esse tema. Na versão anterior das fórmulas, o que a gente iria obter aqui seria uma sequência de itens separados por vírgula, no formato de texto mesmo, só sendo ali citados. E agora, com fórmulas 2.0, a gente tem uma saída aqui de dados mais rica. Então, a gente vai ter aqui páginas, que são realmente clicáveis, né? Eu vou poder me direcionar para lá. A gente vai ter datas, então a gente vai poder operar com essas datas, né? Somar ali um dia a mais. E a formatação da data vai estar sendo respeitada, né? Então, a gente vai poder fazer operações. Pessoas, né? A gente vai ter também ali a fotinha com o nome. Então, são saídas de dados mais ricas a partir dessa atualização. Mas aí, o que eu queria mostrar para vocês era a função length. E percebam que a gente tem essa forma anterior de utilizar a função e colocar ali esse valor entre parênteses. Ficaria dessa forma aqui, ó. Mas agora, né? O Notion trouxe o que a gente chama de dot notation, né? A notação de pontos. Onde depois da propriedade, só colocando aqui um ponto, ele já me mostra várias funções que eu vou poder utilizar aqui de acordo com o tipo dessa propriedade, né? E entre elas, a gente tem aqui a função length. E aí, a gente não precisa, né? Ficar se preocupando em colocar dentro do parênteses. E ainda aqui, eu vou poder seguir usando outras funções aqui em cadeia. Então, isso facilita demais, né? A vida também. Então, ó. Só com essa fórmula, ele trouxe a quantidade. E aí, para que eu possa formatar, eu posso trazer aqui o texto recursos. E vou formatar tudo isso aqui. E pronto. Apenas com uma propriedade, né? Eu substituí aqui o rollup e também essa outra fórmula. Em uma database de projetos, por exemplo, a gente tem aqui esse progresso, sendo contado a partir de um rollup, né? Com a porcentagem de tarefas concluídas. A gente também pode utilizar filtros, como eu falei anteriormente. Então, aqui a gente pode criar uma fórmula para que a gente possa saber as tarefas que ainda não foram concluídas, né? Já aqui da visualização de projetos. Para a gente saber as tarefas que não foram concluídas, eu vou selecionar aqui a minha propriedade de tarefas. Vou utilizar o ponto. E vou agora utilizar a função filter, né? Que vai trazer esse filtro. Retorno os valores na lista para os quais a condição é verdadeira. E aí, para isso, a gente precisa aqui, né? Inserir uma variável. E para esse caso, a gente vai estar sempre selecionando a variável current. Para que ele considere os valores, né? Atualmente válidos na propriedade de tarefas. E o que a gente quer aqui são as tarefas em que o status é igual a false. Porque lá nas tarefas a gente tem uma propriedade de caixa de seleção, nesse caso aqui. Então, se não foi concluída, a gente tem aqui como valor falso. E deixando dessa forma, a gente vai ter já a indicação das tarefas. As tarefas que não estão concluídas. Mas aí eu quero a quantidade. Então, eu posso colocar um ponto e usar novamente a função length. E quando eu salvar, agora a gente tem aqui essa representação. Nesse projeto aqui, onde todas as tarefas foram concluídas, né? A gente tem o valor zero. E aí a gente ainda pode melhorar colocando aqui, ó. Tarefas em aberto. E aí juntando com tudo isso. A gente já vai ter essa visualização aqui. Então, percebam os diferentes tipos de formatos aqui que a gente conseguiu acessar as tarefas. Nesse caso aqui, a gente conseguiu ver como páginas as tarefas sendo citadas, de fato. A gente conseguiu as quantidades. A gente conseguiu aqui adicionar uma informação de texto. Saídas realmente mais ricas e mais práticas, porque a gente só precisa de uma propriedade para fazer tudo isso. E aí uma coisa que a gente pode fazer também aqui, evoluindo nessa ideia, né? É buscar aqui as tarefas, né? Que ainda não foram concluídas, né? Para que a gente tenha acesso a elas e ainda visualizar, já daqui da página do projeto, esses prazos, por exemplo. E aí eu vou trazer esse exemplo para vocês também conhecerem outras funções que eu gostei bastante. Para isso eu vou selecionar aqui a minha propriedade de tarefas. Vou usar aqui a anotação de ponto. E vou utilizar aqui a função find, né? Que diferente da função filtro, né? Que retorna todos os valores para o qual aquela condição é verdadeira. No find a gente vai ter simplesmente o primeiro elemento. Então a gente quer ver, né? A partir aqui dessa página de projetos, qual é a próxima tarefa que está para vencer, né? Por exemplo. Então a gente vai selecionar aqui a variável current. E que ela está relacionada à data. Mas a gente não quer todas, né? Que estejam nessa condição. A gente quer que essas tarefas ainda não tenham sido concluídas. Então a gente vai aqui selecionar a nossa propriedade de tarefas. E a gente vai utilizar um filtro, né? Bem parecido com a outra forma. E aí a gente vai usar o current para definir aqui que novamente esse status é igual a false. Só que a gente ainda não concluiu aqui. Porque a gente ainda precisa que seja a primeira, a mais recente, a com o prazo mais urgente, né? E aí para isso a gente vai usar outra função, né? Que é a função map. Que vai justamente mapear, vai analisar essas opções, né? Do filtro. E aí novamente a gente seleciona essa variável current para definir o prazo, né? Do date. E aí dentro dessas tarefas que ainda não foram concluídas, vai mapeá-las todas elas e aí a gente vai poder ordená-las, né? E aqui a gente tem alguns exemplos para que depois disso a gente pegue simplesmente a primeira, né? Utilizando aqui a função first. E aí esse parênteses eu vou fechar aqui só no final. E pronto, vou salvar. E aqui o que é que ele está trazendo? Ele está citando, né, essas tarefas. Mas o que é que eu quero? Eu quero a data. Vou deixar esse parênteses aqui em cima mesmo. E aí para isso eu vou precisar nomear, né, toda essa, esse dado aqui como uma variável. Para que eu possa usá-la aqui embaixo, né, e adicionar também a informação de data. Então aqui em cima eu vou usar o let para definir aqui a próxima tarefa como sendo essa variável. E aí a gente tem essa estrutura para que agora eu utilize a função join. E para isso eu vou colocar aqui cochetes e separar essas informações. Então eu vou utilizar aqui a minha variável próxima tarefa. E aí eu quero o nome dela. Então eu uso um ponto para selecionar aqui a propriedade. E a propriedade vai ser descrição. E separado por vírgula vou querer essa data. E aí novamente a data dessa próxima tarefa. Então pronto. Fechar o cochetes e aí vou poder até mesmo usar um separador aqui. Para que essa informação ela fique mais organizada. Então aqui a gente não tem uma próxima tarefa, né, a vencer. Aqui a gente tem, mas ela está sem data. E aqui a gente tem já com a data também. Eu vou atribuir uma data aqui. Para que vocês possam ver, ó, a data de hoje. E vou criar uma nova com a data de amanhã. Para vocês verem aqui a diferença. Então eu tenho duas tarefas em aberto, né, mas ele só está trazendo a mais urgente que é a tarefa com a data de hoje. Então quando eu concluir a tarefa com a data de hoje. Agora a próxima mais urgente é a tarefa com a data de amanhã. Então muito interessante também. Então nesse vídeo eu só quis trazer realmente o básico, né, do que mudou. Já trazendo aí uma aplicação prática para vocês conhecerem algumas das funções que eu mais gostei aqui. Então comenta aqui embaixo a sua dúvida, o que você quer saber mais sobre fórmulas. Se você gostou desse vídeo não se esqueça de curtir e de assistir esse vídeo. Tchau. 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 Tchau.